Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vou fazer essa maquiagem. É uma maquiagem pra noite, né? Mais clubber, mais divertido. Resolvi brincar um pouquinho com as cores da paleta de 120, que você encontra no site Branca Shop. Aliás, todos os produtos são do site Branca Shop, viu meninas? Se vocês gostaram e querem saber como eu fiz essa maquiagem, acompanhe o vídeo, ok? Vamos começar... Bom, eu já preparei minha pele, né? Com base, já paletinha de contorno facial. E agora eu vou usar o Jumbo da NYX, passar em toda a pálpebra. Se eu olhar demais lá, vocês não reparem, tá? É porque eu mudei o meu lugar de gravar. Eu tô estranhando um pouco, o espelho tá lá. Aqui eu tô olhando na câmera. E agora eu vou usar o Jumbo da NYX, passar em toda a pálpebra. E agora eu vou usar o Jumbo da NYX, passar em toda a pálpebra. Isso. Feito isso, eu vou pegar... Minha paleta é de 120 cores. A paletinha é do preto. Cadê meu pincel? E vou usar aqui, ó. O segundo preto. Esse preto eu vou passar bem no cantinho aqui. Agora eu vou pegar esse roxo. Aqui o segundo preto, aqui. Esse de cima aqui. Eu vou passar aonde terminou o preto e puxar pra cá. Fiz o preto, fiz o roxo. Agora eu vou passar a outra paletinha. 120 também, só que é a segunda paletinha. Aqui tem as mosaico. Esse aqui. É o quarto, tem dois verdinhos e dois amarelos. Esse amarelão aqui, ó. Parece um terror, né, gente? Mas fica lindo. Fica muito, muito lindo. Fica muito, muito lindo. Agora, vamos pegar uma sombra branca. Essa branquinha aqui é a primeira da paletinha do preto. Embaixo, preto novamente. Agora, a gente vai esfumar esse roxo aqui de cima. com um pink. Por que o pink, gente? Porque o pink é um tom a menos que o roxo. Então, é igual o preto, você esfuma com marrom. É uma opção legal e fica super simples de esfumar. Agora, o roxo, vamos passar o pink. Então, vamos pegar esse pink aqui, ó. Eu usei esse roxo, eu vou usar esse pink. Nada de exagero de pink, tá? Só umas três passadinhas, ó. E bater aonde termina o roxo. E dar uma leve esfregadinha. Ok, girls. Agora, eu vou limpar isso aqui, né? O que é muito importante. O que, meninas, todo mundo já sabe. Base, palete e algodão. Jumbo da NYX. Delineador. Vamos dar um zoom para mostrar bem. O que, meninas, todo mundo já sabe. Máscara. Na boca, meninas. Eu vou passar esse batom da NYX. O Paris Paris. Não sei. Aqui é um rosado mais claro. E... Vamos pegar a nossa paletinha de blush. Vou aplicar esse blush aqui. O primeiro. A paletinha também. Do site Branca Shop, viu? Biquinho. E tá pronto, meninas. É um look bem divertido, né? Bem interessante. Espero que vocês gostem, viu, meninas? Beijinho. Até o próximo tutorial. Tchau, tchau. Tchau, tchau.